No vídeo de hoje eu vou tentar gastar um milhão de reais em 24 horas. E vou começar fazendo isso comprando um carro novo, carro comprado. Pra quem não sabe, eu uso o carro do meu pai pra me locomover pela cidade. Mas como hoje eu tenho que gastar um milhão de reais, eu decidi comprar um carro novo pra mim. Aqui onde eu tô tem várias opções, a Natália tá até me ajudando a escolher, né amor? E eu quero uma opção que seja bonita, independente do preço. Já que a minha missão é gastar um milhão de reais. Beleza, rapaziada, carro comprado. Agora é só entrar e ir embora, meu bem. Entra lá do outro lado e vamos levar ele pra casa. Galera, é o seguinte, já que o Breno me pediu ajuda na missão dele de gastar um milhão de reais em um dia. Eu simplesmente vim aqui num lugar que vende muita coisa. E eu tô pensando em comprar a bicicleta mais cara que tiver. Olha só, tem muita bicicleta legal aqui. Tem muita coisa interessante. Mas olha só, essa bicicleta aqui num dia normal ia tá num preço ok. Só que pra hoje, gente, elas tão muito baratas, entendeu? Olha isso, mil, mil, todas tão mil. Eu acho que vai ser meio difícil achar uma bicicleta mais cara que isso, viu? É, olha só, a bicicleta mais cara que tem aqui é mil cento e vinte reais. Só que eu encontrei uma outra coisa muito legal. Vocês sabem que a gente mora num condomínio, né? E que não é tão perto assim pra eu ir no supermercado. Então eu pensei, ao invés de comprar uma bicicleta, eu compro uma mini motinha, entendeu? Que é praticamente a mesma coisa, só que muito mais cara. Olha só, tem essa aqui de cinco mil, trezentos e quarenta e nove. E tem essa aqui de treze mil e quinhentos reais. Olha isso, gente. Ela é muito grande. Parece bem uma moto mesmo, olha isso. Eu gostei dela e eu vou comprar e pedir pra entregá-la em casa. Beleza, agora que eu já comprei aquela motinha e eu falei com o Breno que eu ia comprar uma bicicleta, eu espero que ele não fique bravo não, entendeu? Porque eu tô empenhada em ajudar ele na missão. Enfim, agora eu vim numa parte aqui que tem muitas coisas eletrônicas, entendeu? Só que eu tô de olho. É em simplesmente uma televisão. Eu vou olhar a televisão mais cara e a maior que tiver na loja. Olha só o tamanho dessa TV, gente. Ela é muito grande, ó. O tamanico da minha mão, perto da tela dela. Essa aqui tem 75 polegadas e eu tô pensando em levar uma dessas duas televisões. Talvez eu leve até as duas, né? Porque elas estão 5 mil reais. Galera, é o seguinte. Agora eu vim numa loja porque eu achei que eu gastei pouco, sabe? E tem uma última coisa que eu quero comprar que lá naquela loja não tinha e é um presente pro Breno, entendeu? Já que ele deixou eu gastar quanto eu quisesse, eu pensei em comprar um presente pra ele. E como vocês podem ver, o presente tá bem aqui, gente. Eu vou simplesmente comprar um PS5 pro Breno. Nessa loja aqui ele tá 4.800, que é praticamente o preço daquela televisão lá que a gente comprou. Enfim, já pedi um moço que agora ele vai descer com o PS5 e eu vou entregar pro Breno. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Galera, é o seguinte. Agora chegou a hora do almoço e eu tô com o plano de simplesmente comprar o hambúrguer mais caro do Flash Food, entendeu? Olha só, eu vou pedir pra comer aqui. E eu já sei que os melhores ficam aqui, ó. Grandes fontes. Agora é só concluir o pedido e pagar o sanduíche. Olha só, galera. Já tô com um dos lanches mais caros. E olha isso, veio até um garfinho, mano, pra eu comer a batata e veio bem recheada. Beleza, rapaziada. Como minha menção é gastar um milhão de reais em 24 horas, uma coisa que eu achei válido era gastar dinheiro no fliperama, mano. Pra usar os brinquedos, a gente usa esse cartão. E dependendo do tanto de dinheiro que você coloca dentro desse cartão, é o tanto de brinquedos que você vai brincar. E no meu caso, eu coloquei 10 mil reais nesse cartão. Eu acho que vai dar pra brincar em bastante brinquedos e vai me ajudar a bater a minha meta logo. E pra começar, eu vou no brinquedo mais radical da loja. A máquina de ursinhos. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar o ursinho. Vai. Vai, 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 vai. Ah, mano. Consegui pegar nenhum. Agora é a vez do jogo da moto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começou a corrida. Opa, cuidar com o carro. Pra cá agora. Ui, vamos lá. Nossa, difícil. É difícil. Vai, acelera, acelera, acelera. Ui. Acabou. É, eu acho que eu não fui muito bem. Eu fiquei em último lugar. Eu passei horas me divertindo no fliperama. Joguei vários jogos diferentes. Até mesmo jogos de dança. E olha que eu nem sei dançar. A gente vai ter que pedir ajuda pra Natália pra me divertir junto com ela. E depois disso ela nunca mais quis ir comigo no bate-bate. E depois de já ter ido em mais de 100 brinquedos, eu já estava completamente cansado. É, rapaziada. Gastei 10 mil reais de crédito. E eu confesso que brincar também cansa, tá? Vamos sair daqui agora, porque a minha meta de gastar 1 milhão de reais em 24 horas ainda não terminou. Rapaziada, voltei aqui no shopping. Porque uma outra ideia que eu tive pra gastar mais dinheiro é comprando alguns equipamentos da Apple. Cheguei na loja da Apple e encontrei alguns produtos. Encontrei alguns MacBooks e o valor estava bem alto. Encontrei também alguns iPhones. E um fone de ouvido. E decidi levar tudo. Beleza, rapaziada. Já comprei aqui os meus equipamentos eletrônicos. Gastei muita grana. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês. E, mano, tem muita coisa aqui que eu já tenho, inclusive. Então eu vou ter que dar pras pessoas. Meu pai, eu sei que queria um fone de ouvido. A minha mãe queria um relógio, um Apple Watch. Talvez eu dê um celular novo pra minha namorada também. E esse MacBook pode ser um outro MacBook pra mim. Rapaziada, uma outra forma de gastar dinheiro é de uma forma que não é muito legal. Que é pagando contas. Inclusive, acabei de pagar uma conta que deu simplesmente 93 mil reais. Pra quem não tá acreditando, ó. Comprovante de transferência. E aqui tá o valor, ó. 93 mil reais via Pix. É, essa conta foi cara, mas já me fez gastar quase 100 mil reais a mais. Rapaziada, acabei de fechar um negócio que vocês não tem noção. Foi a maior compra de todas até agora. Galera, eu não tô acreditando ainda. Você não tá acreditando, né? Eu não tô. Ele acabou de comprar simplesmente. Posso falar o quê? Fala, fala o quê? Um sítio. O Brania comprou um sítio. Sim. Eu comprei um sítio. Ele é muito grande. Ele é medido em hectares. São muitos hectares. Ou seja, são muitos mil metros quadrados. Num lugar bem afastado. Então, assim, eu consegui comprar uma grande quantidade de terra por um valor mais baixo. Meu bem, valor mais baixo nada. Você acabou de gastar 750 mil no sítio. É, rapaziada. A Natália já deu spoiler. Eu gastei 750 mil reais no sítio. Inclusive, você viu que o cara tava pedindo, era quase 900. Mas eu consegui negociar com ele e conseguir fazer o valor cair pra 750 mil. Eu posso mostrar uma foto no sítio? Não, meu bem. Não, mas aí é o spoiler demais. Eu quero gravar vídeo no sítio. Não, mas é só o gramadinho. Mano, é um sítio que eu inclusive vou usar pra fazer muito vídeo pra vocês aqui no canal. Aguardem que já já estaremos lá no sítio e vamos fazer muito vídeo, mano. Tá, mostra uma parte então que não tem a casa ainda. Só uma parte ali da área do sítio. Tá, tá bom. Olha só. É, aqui não dá pra ver muita coisa. Então, vocês estão vendo que aqui é só a parte gramada, né? Véi, ele vai muito pra longe. Vocês não tem noção. É um sítio gigantesco. Assim, a casa, ela não é muito nova nem nada, sabe? É uma casinha pequenininha que tem lá só, mas que a gente pretende derrubar e... subir uma outra maior lá, tá ligado? É porque basicamente eu comprei pedaço de terra, tá? Não foi uma casa em si. Foi um pedaço de terra. Porque foi muito dinheiro. Só que foram muitos e muitos hectares de terra. Aguardem que já já vocês verão vídeo nesse sítio, tá? E basicamente, com a compra desse sítio, eu concluo meu desafio de gastar um milhão milhão de reais em vinte e quatro anos. Meu Deus do céu. É. O sítio foi a maior parte, né? Mas, de qualquer forma, consegui presentear muita gente. Inclusive, fiquei sabendo que até a Natália comeu bem. Se você quer que eu faça um vídeo gastando ainda mais dinheiro, deixe seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri